Continuando falando de PlayStation, depois de 28 anos, um dos grandes CEOs da PlayStation anunciou que deixou o cargo. Jim Ryan, ele foi um dos que encabeçaram o lançamento do PlayStation 5, esse último console da marca, e ele anunciou essa semana que deixou a empresa. O que mais chama a atenção é que ele anunciou essa saída 24 horas depois da Sony, que é a desenvolvedora da PlayStation, anunciar que eles estão investigando um suposto roubo de 6 mil arquivos de dados da empresa. A gente não sabe se tem uma correlação, mas bem estranho e tudo indica que ainda teremos mais notícias sobre essa história. A PlayStation não se pronunciou depois da saída dele, mas a gente ainda vai ficar de olho. A PlayStation não se pronunciou.